Música A tarde na rua Zavaria em São Paulo, um jogo para Polônia Lúcia, Portuguesa e Vasco Chávez entrou na área, tocou para Sérgio, que ainda ajeitou antes de fazer Portuguesa 1-0 Corner da direita, Sérgio cabeceou, o goleiro Reginaldo se atrapalhou e acabou soltando dentro do gol Portuguesa 2-0, placar final